Sendo bem sincero pra vocês, eu tô bem animado pra esse vídeo de hoje. Vocês bem sabem que eu já trouxe aqui no canal a análise da Echo Dot, que é essa Alexa pequenininha aqui. Já trouxe também a análise da Echo Show 8, que está ali no cantinho do vídeo. E também, recentemente, trouxe a Echo Dot com relógio, que está aparecendo ali. E quem acompanha o canal já sabe que eu, particularmente, adoro esse assunto. Até fiz um vídeo pra vocês sobre como automatizar a sua casa, gastando o mínimo possível. Porque por essas assistentes dá pra você pedir pra elas ligar e desligar as suas luzes, sua televisão, seu ar-condicionado. Dá pra adicionar lembretes também. Perguntar pra elas também qualquer coisa que você não saiba. Até mesmo contas de matemática, então é algo muito prático no dia a dia. Eu uso diariamente elas. E aqui nas Echos que eu tenho, ainda faltava eu ter duas. Uma delas é a Echo Show 5, que é a que tem tela, porém a tela menor que a Show 8. E também aquela Echo normal, que é o dispositivo da Alexa focado exclusivamente pra som. Ela é como se fosse essa Echo Dot, porém com mais caixas de som aqui. E tem o som 360, tem o som Dolby. E era a Alexa que simplesmente tinha a melhor qualidade sonora do mercado brasileiro à venda. Então, ela era. Porque agora chegou a Echo Studio. A própria Amazon colocou a descrição que ela é simplesmente o som mais extraordinário que existe em uma Alexa. Essa daqui é pra ser a Alexa perfeita pra quem gosta de qualidade sonora. Pra quem gosta de ouvir música com volume alto, com muita potência. Até porque essa daqui tem 330 watts de RMS de potência. E é muita coisa. E é pra ela ser simplesmente completa. Porque ela tem aqui um woofer de 5.5 polegadas. É uma caixinha grande só pra graves. Ela tem 3 alto-falantes mid-range de 2 polegadas pras frequências médias, né? Pras vozes. E ela também tem um tweeter para os agudos. O tweeter de 1 polegada. Então, ela é um conjunto de várias caixas de som em uma única peça. E ela ainda tem a tecnologia Dolby Atmos. Que ela simplesmente reconhece o ambiente que ela está e faz um som 360. Isso é muito doido. E eu tô louco pra testar isso daqui. E eu vou só dar uma pausa rapidinho aqui no vídeo. Porque eu tava tão ansioso pra fazer o unboxing que eu acabei esquecendo de falar do preço dela. Adianto pra vocês que essa daqui é a Alexa mais top de linha do mercado. Ela foi lançada até com a própria legenda de ser o som mais extraordinário que existe em uma Alexa. Ela foi lançada por R$ 1.699. E atualmente ela está com preço promocional de lançamento que é R$ 1.499. Ou seja, atualmente tem R$ 200 de desconto aí do preço original dela. Pra você que tá pensando em comprar, diria pra você já aproveitar. Porque é um preço bem bacana essa promoção. E eu sei que não é um valor baixo. Mas como eu disse, ela é top de linha. E eu vou ser bem sincero pra vocês que nesse momento aqui eu já testei ela. Essa caixa aqui está até vazia. E na minha opinião, esse preço que ela está custando é totalmente condizente também com a qualidade de áudio que ela entrega. É um preço alto, mas também a qualidade é altíssima. Então pra quem gosta de som, eu tenho certeza que não vai se arrepender. O link pra ela vai estar na descrição do vídeo. E só lembrando que esse valor dá pra ser parcelado em até 12 vezes sem juros. E fica também o meu agradecimento aqui pro pessoal da Amazon Brasil que me enviou essa unidade aqui como um presente. E isso facilitou bastante pra eu produzir esse vídeo pra vocês. Mas vamos lá para o unboxing dessa caixona. Galera, pensa num peso que é isso daqui. Eu até tô com uma pequena balancinha aqui só pra vocês terem uma ideia. Eu vou ligar ela aqui e vamos pesar quanto que essa caixa pesa. Ela simplesmente pesa quase 4 quilos. É bastante coisa. Isso daqui deve pesar algumas gramas, ó. Só pra vocês terem uma ideia do peso aqui da Echo Dot. 288 gramas. Então só nisso aí já dá pra saber que é um nível totalmente diferente de qualidade sonora. Aqui na parte da frente da caixa temos escrito Echo Studio, alto-falante inteligente com áudio de alta fidelidade, mais Alexa. E aqui na lateral temos escrito que são 3 alto-falantes mid-range, como falei pra vocês, um tweeter de 25mm, que é de 1 polegada, e um woofer de 5.25 polegadas. Tem o som do Albi Atmos, como eu falei. Tem também uma entrada auxiliar barra mini-óptica de 3.5mm. Tem Bluetooth. E peraí, porque depois que eu gravei eu percebi que eu não dei a devida atenção para o que é isso. Isso porque em todas as Echos, como por exemplo a Echo Dot, você tem aqui na parte traseira delas uma saída P2. Já aqui na Echo Studio ela tem uma entrada P2 barra óptica mini. Em outras palavras, é, você pode ligar um cabo P2 e ela se transformar em uma caixa de som por P2. Ou então um cabo ótico, só que no padrão mini. A maioria das televisões tem uma saída óptica. A minha, por exemplo, tem. E eu mesmo acabei de comprar um cabo desse pra eu poder usar isso daqui como uma espécie de soundbar da minha televisão. Na verdade ela tá mais pra fazer um papel de um home theater, né, se for parar pra ver. Mas sim, dá pra ela ficar conectada à sua televisão. E o áudio que você assiste na sua TV sai por ela. E a função da Alexa continua funcionando normalmente. Eu já usei ela pra assistir uns filmes na minha televisão, só que foi por Bluetooth. Mas já vou falar mais pra vocês sobre isso ainda nesse vídeo. Mas agora eu sei que dá pra usar também por cabo. E isso é muito top. E tem uma coisa muito legal aqui que é nova, que é esse hub de casa inteligente Zigbee. Isso é muito interessante pra quem tem uma casa inteligente. Porque normalmente você tem os seus dispositivos que ficam conectados ao seu roteador. E a Alexa também fica no seu roteador. E ela acessa os dispositivos a partir do seu roteador. Com esse hub que ela tem, se você tiver os dispositivos compatíveis com Zigbee, você simplesmente consegue fazer com que eles liguem diretamente nela. Ela se torna um roteador, na verdade é um hub, para esses dispositivos. Então eles não ficam, digamos assim, que saturando o seu roteador. Tem aqui também escrito que ela tem controle por voz de longo alcance, até porque essa versão aqui tem 7 microfones. Esse daqui tem 4, essa tem 7. Eu já fico surpreso com o quão bem essa simples Echo Dot me escuta. Essa daqui deve ser surreal. E é claro que tem também o botão para você ligar e desligar os microfones. Fala aqui sobre os serviços que são compatíveis, mas isso muita gente já sabe. Aqui na parte de trás temos apenas uma fotinha exemplificando as coisas que ela pode fazer. E do outro lado tem mais algumas coisinhas aqui, algumas propagandas sobre ela. Sem mais enrolação, quero logo matar a minha ansiosidade. Vou retirar o lacre aqui da caixa. Maravilha! E vamos abrir aqui a caixa da Echo Studio. Ela vem aqui numa espécie de sacola. E... Nossa! Realmente é pesada. A caixa está levinha, o peso todo é dela. Que bacana! Olha o tamanho disso aqui. Nossa, é grande! Tem mais umas coisinhas aqui na caixa que vale dar uma olhada. Que é o seu manual e um cabo ali embaixo. Que nessa versão aqui, pelo tamanho que ela já tem, não tem nenhuma fonte aqui. Já é direto ligado na tomada e a fonte é interna. Da hora isso daí. É só um simples cabo. E nossa, que cheirinho gostoso de coisa nova. Está logo escrito Alexa aqui nessa sacola. Vamos então abrir. Eu acho que é mais fácil virar ela meio de lado. Que é pesada, hein? E... Olha! Caraca, hein? Olha só a Echo Studio. Aqui na parte de cima dela temos o botão para silenciar, botão para diminuir, aumentar o volume e o botão para acionar a Alexa sem precisar chamar por ela. Ela é toda feita nesse tecido que é meio jeans, igual já é da Echo Dot, por exemplo. E olha só para vocês terem uma ideia, o tamanho da Echo Dot perto dela. A Echo Dot é só do tamanho do Twitterzinho que tem nela aqui. Olha isso, cara. É sem comparação. Ela tem um lado meio que frontal, né? Porque os botões ficam para esse lado, então você deixa isso daqui virado para você normalmente. Muito doido essa vazão que ela tem aqui, ó. Dá para olhar para o outro lado. Interessante isso daqui. E sem mais enrolação, vamos pôr isso aqui na tomada. Quero ver o que realmente importa. Ó, ligou o ledzão aqui em cima. Olhando desse ângulo vocês não estão vendo, mas tem um led lindo aqui. Caraca, que apresentação, hein? Pronto para configuração. Já apareceu aqui. Uma Echo Studio pode ser configurada. Vamos para a configuração. Caraca! Ele automaticamente detectará a acústica do espaço, afinando a reprodução que é baseada na localização dele em um cômodo. Para obter uma boa qualidade de som, recomendamos que coloque a Echo Studio a uma altura de sua preferência com até 6 polegadas da parede e com espaço acima ao redor do alto-falante. Ou seja, para ela ficar meio que próxima à parede. Não vou fazer isso agora, mas ainda vou fazer isso nesse vídeo. Tchau! 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 E já era, eu posso dar play aqui nas músicas e ela já vai tocar. Ou então, se eu quiser ver um filme aqui no meu celular também, ela vai funcionar como uma caixa de som para o que eu quiser. Mas também é uma função que eu vejo que é muito bacana dela ser smart, é que eu tenho o meu Spotify vinculado aqui, e eu posso simplesmente pedir para ela tocar qualquer música sem eu ter nenhum esforço, sem eu ter que ter um pendrive com algumas músicas, sem eu ter que criar umas músicas baixadas naquilo ali, ou ter que pegar o Bluetooth do meu celular, abrir o aplicativo, escolher a música que eu quero, aí eu quero uma música específica. Então, é só eu falar aqui, ó, Alexa, toque Blinding Lights no Spotify. E ó, ela já escutou aqui. Blinding Lights de The Weeknd no Spotify. E ela começa a tocar do nada, cara. Olha isso. Então, isso é o diferencial dela. É por isso que ela custa tanto, porque ela tem um som absurdo e tem essa tecnologia toda. Fora que você pode usar ela para controlar a sua casa inteligente também, se você tiver, tipo, desligar e ligar as luzes, desligar e ligar a TV. Tudo que as Alexas normais, como essa daqui, faz, essa faz também. Então, para você que está se perguntando, qual que é a diferença entre uma Echo Dot e uma Echo Studio? Bom, em primeiro lugar é o peso, né? Você pode ver que ela é bem mais pesada, mas é também a qualidade do som. Basicamente isso. Aqui você tem um som básico e aqui você tem um som extremamente top. Para quem gosta de som, eu acredito que não vai se arrepender, porque é muito legal. A casa inteira escuta a música, é muito top. Aproveitando, já falando sobre isso, o que eu gostei muito é que os sete microfones que ela tem aqui em cima funcionam extremamente bem, porque eu já toquei músicas altas aqui várias vezes E eu tenho mais Echos aqui, que eu já vou mostrar para vocês um lancezinho legal Mas a música estava tocando nessa Eu estava mais perto dessas Echos aqui O volume estava no máximo e elas não conseguiram me ouvir por causa do volume alto que essa daqui tem Mas ela conseguiu me ouvir sim Ela tem os microfones aqui que são super sensíveis E ela é a Echo que melhor me escuta de todas que eu já testei até agora Mesmo com o volume no máximo da música, ela conseguiu escutar e isso foi surpreendente Dá até para mostrar para vocês aqui, ó Alexa, continue Olha só, ela me escuta Pare Eu tive que gritar, porque está muito alto isso aqui Se eu não gritar, nem eu consigo ouvir minha voz aqui nessa distância que eu estava Então, quanto menos ela E mesmo gritando, essas outras aqui não escutam Apenas essa, então dá para ver que foi muito bem feito esse lance aqui E eu gostei demais E sobre o som, propriamente dito Já falei para vocês que ele é extremamente top É um som encorpado, tem graves, tem agudos Não distorce, não chia É um som que não dá para vocês perceberem pelo vídeo o quão encorpado ele é É um som muito top Como eu falei para vocês, ele até tremeu o sofá quando eu estava deitado nele assistindo um filme Parecia que eu estava no cinema, isso é bem legal Quando eu escuto aqui na mesa, minha mesa treme também Ela vibra inteira, isso é muito top Eu coloquei para tocar uma música que tinha bastante graves E eu escutei alguns objetos da mesa tremendo Isso é muito legal Mas, para tentar dar para vocês uma ideia do quão alto é isso aqui Eu acabei comprando um dispositivo Que é um decibelímetro Que nada mais é do que um medidor de decibéis Que é o ruído, o som causado pelas coisas É um aparelho meio que profissional, até porque não foi barato E eu vou tentar dar para vocês uma ideia do que é a altura disso daqui Comparado às outras Ecos que eu tenho aqui Vou deixar ela por último, vou colocar ela aqui no canto E eu vou começar pela Ecodot, que é a mais simples Para fazer um parâmetro nesse vídeo Eu vou pegar uma régua e vou deixar a distância de 30 cm basicamente Entre a ECO e o decibelímetro E vale também mostrar que ele funciona da seguinte forma Aqui estão os decibéis que ele está captando O volume das coisas Aqui em cima é só a temperatura ambiente para vocês saberem E se eu apertar aqui o botão máximo Ele vai mostrar para mim apenas o volume máximo que ele captou Até o momento aqui foi 77 Se eu falar mais alto, olha lá, ele já pegou 80 E por aí vai Então eu vou usar esse recurso aqui para mostrar para vocês Qual é o máximo que elas atingem E lá vai Eu vou deixar tocar até esse pedaço em todas as caixas aqui E a ECO alcançou cerca de 90.1 decibéis Foi o limite máximo que ela alcançou aqui tocando essa música Agora a vez da ECO Show 8 Ela tem as caixas de som viradas para o lado Então eu vou deixá-la de frente Que é como ela é meio que proporcionada para ser feita Mas não sei se é a melhor forma Mas vou deixar assim Volume máximo, vou dar play Bom, aqui na ECO Show 8 já teve um aumento aqui de praticamente 10 decibéis O que se vocês forem ver já é bastante coisa Porque existe até um gráfico que eu vou colocar aqui do lado Para vocês terem uma ideia do que são os níveis de decibéis Só para vocês poderem se basear 10 decibéis já faz bastante diferença na prática Só de olhar aqui já dá para vocês terem uma ideia Então memoriza isso aqui Porque agora chegou a hora da bitelona Tá aqui o limite máximo que ela alcançou Já foi praticamente 20 decibéis quase aí A mais do que a ECO DOT Claro que decibéis não tem nada a ver com qualidade Isso é só para vocês terem uma ideia do quão mais alta ela é E novamente dá uma olhada nesse gráfico aqui Só para vocês realmente fixarem a diferença que dá Quase 20 decibéis Entre alguma coisa aí que está nessa diferença para vocês verem Eu espero muito que eu tenha conseguido De alguma forma passar para vocês o quão bom é o som disso daqui Porque só assistindo assim alguns vídeos no YouTube Eu não tinha a menor ideia de que seria esse nível de qualidade Eu tentei imaginar que seria algo assim Mas mesmo assim superou as minhas expectativas Quando eu ouvi ela aqui na prática É um som muito da hora Eu gostei pra caramba galera É para quem realmente quer qualidade Se você quer comprar um negócio bom De qualidade para ouvir suas músicas aí bem da hora Recomendo sim Se não Se você só quer controlar sua casa Pode pegar uma dessa aqui Que é uma ECO DOT Que já vai funcionar perfeitamente bem Vai tocar musiquinhas também Isso daqui já é para quem quer estar em um outro nível na brincadeira Mas é isso galera Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando novamente que vai ter o link na descrição Caso você queira comprá-la Ou ver o preço atual também E se você tiver gostado desse vídeo E também quiser comprar isso daqui Peço que você utilize o link da descrição do vídeo Essa é uma forma que você vai estar ajudando o canal A trazer mais vídeos como esse Ajuda bastante E você não paga nada mais por isso Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se você não é inscrito no canal Peço muito que você se inscreva E ative as notificações Para receber os próximos vídeos E se você tiver gostado Deixe seu like E se for possível também Compartilhe o vídeo com mais alguém É isso então galera Um abraço E valeu